Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou deixar pra vocês a receitinha de café cremoso No vídeo a seguir vou deixar o modo de preparo desse creme que fica delicioso Esse aqui já está prontinho, basta misturar no leite bem quente Deixa o leite no micro-ondas 1 minuto e já está prontinho para receber o creme E vamos usar a gosto E se quiserem também, pode colocar canela em pó Pessoal, fica um café cremoso, delicioso Que a família vai amar e por um preço bem pequenininho, fácil de preparo Aí já está prontinho o nosso café cremoso Delicioso E neste vídeo eu quero fazer menção do nome da doutora Viviane Oliveira Alves Que é uma dentista recém formada que estagiou conosco no Céu No Centro de Especialidade Odontológica aqui de Patinga E nos presenteou a todos os funcionários, a toda a equipe Despertindo com essa xícara E essa xícara fez o maior sucesso lá no Céu Todos amaram Obrigada, Viviane, por esse presentinho Que Deus possa continuar cuidando de você E muito sucesso nessa profissão de odontóloga Tá? Você merece Fiquem com Jesus E agora vamos ao vídeo do preparo do nosso café cremoso Então, vamos lá? Vamos precisar de dois copos de açúcar refinado Se você não tiver o açúcar refinado Você pode passar o açúcar comum que a gente usa na cozinha No liquidificador Foi assim que eu fiz Cinco colheres de café solúvel A marca que vocês quiserem E 200 ml de água fervente E usando uma batedeira Vamos bater Até ficar cremoso Cinco minutos batendo A gente já alcança essa textura bem cremosa E depois é só colocar em um potinho O nosso creme já está prontinho para uso Agora Nós vamos esquentar o leite Um minuto no micro-ondas Nosso leite já bem quente Vamos preparar o nosso café cremoso Colocar duas colheres Duas colheres bem cheias de sopa Aí misturou todo esse creme ao leite Já está pronto o nosso café cremoso Nós preparamos nesse dia Pessoal, fica ótimo O açúcar fica no ponto Não fica nem muito doce Nem sem doce Com pouco açúcar, né? Fica na dosagem perfeita Essa receita que eu passei para vocês E muito bom E o bom é que você prepara Essa quantidade E leva para o freezer E no freezer ele não vira aquele gelo Fica igual sorvete Então terminou aqui Leva para o freezer Guarda E pode durar até 30 dias Isto é Se usar pouco, né? Porque aqui em casa No máximo uns dois dias Termina com isso Porque é mais gente também, né? E fica Um cafezinho muito cremoso Delicioso Então, pessoal É isso aí Espero que tenham gostado E façam em casa Se gostarem Claro que vão gostar, né? Deixem o comentário aqui embaixo Tá bom? E fale o nome da cidade Que você viu essa receita E já está preparando Tá bom? Até mais, pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus